O senhor está ter autorização para o Larga. Vou dar a partida para este grande prêmio, está sendo bronze. Agrupados competidores. Aqui pela baliza 7 nós temos o brasileiro Dark Gold. Lá pela 4 nós temos o King Secrets. A briga bonita entre os competidores. Pela 8, o brasileiro Gold. Brasileiro Gold foi o vitorioso. Aras Brasil. Com facilidade venceu o brasileiro Gold. Com facilidade, número 8, o brasileiro Gold.